Minha gente, aqui tá uma disputa de quem é menor. Aliás, quem é mais alta, né? Quem é mais alta? Tatiana! Só tá... Eu tô fazendo xixi, por exemplo, nesse momento. Posso ter uma privacidade? Eu não tenho privacidade, não. Minha gente, eu não tenho muita coisa que tá lá, vinte. Não é pra cima de mim, não, pelo amor de Deus. Ô, doideira. Só eu pra me juntar com um monte de doida mesmo. Vai, deixa eu ver. Vai. Um pinguinho de gente com outro pinguinho de gente. Isso, peraí. Ô, Tatiana, cria vergonha, Tatiana. Tô com 30 anos. Eu sou maior que tu, né? É, não. É, não. Olha o seu sonho, viu? Não, eu vou mijar em você, viu? Não dá pra ver, não. Ô, xixi, piada. Essa aqui é a Anny. Oi, doidinha. Essa aqui é a Marina. E essa ali você já conhece. Tá bom, pode parar. Os cabos vão pegar pegando em tudo. Olha, vai ter xixi desde hoje. Ninguém te deixa, a bichinha vai mexer. Agora tu não tem vergonha não, menina. Vai pro banheiro. Não, aqui tá mais prático, gente. Não, cria vergonha. Sujando tudo aí. E a tua casa, bicho? Vai ficar uma catinga aí. Vai ficar um catinga aí. Vai ficar um catinga aqui na minha casa. Sim. Oxi. Vocês dois meio que poderiam brincar da brincadeira de sabonete, né? Mas vai... Como é essa brincadeira de sabonete? Joga o sabonete e elas têm que pegar o sabonete. Pode jogar o cu. Mas eu não vou porque eu não quero mais a bola. A gente vai brincar doido. Agora eu nunca vi. Mas eu apanho, olha aqui. Quem vem pra uma pub party e não tá de biquíni. Não tá de biquíni. Aqui também. Olha, minha gente, como é que a pessoa vem? Eu tô de biquíni. Tá de biquíni para o baixo. Aqui, ó. Já tá. Que hipocrisia. Deixa eu ver se tu tá com o gosto. É, tá pensando no vídeo. Pinsando no vídeo. Pinsando no vídeo. Pinsando no vídeo, pinsando no vídeo, Diana. Tá matizado. Tá batizada, tá batizada. A imateira tá tudo. Bora jogar lá na piscina. Vai tirar a chapinha dela. Só se for chapinha, não quer tirar o respeito. Chapinha sabe, mas os cabelos não é bom? Então joga na piscina, que não molha não. Pra mim tu foi pro Brasil! Minha gente, então eu tô aqui na casa de uma amiga minha aqui em Recife. Como é o nome desse homem aqui? Jordão Baixo. Tem, tem! Tem, tem! É não minha gente, é o bairro de família. E a gente tá aqui rezendo na casa de Anny, tá doidinha. Dos cabelos vermelhos. Vermelho tá chiado, bem preto. É, agora eles não gostam, eles não gostam de mulher luz de biquíni. Ó! Mulher de biquíni. Pelo engajamento, né? Você só safadinha. Não, mas hoje você vai ver o tanto engajamento que vai daí. Faltou só ela de biquíni pra vocês apreciarem. Quem quer ver Brenda de biquíni, por favor. Faça uma enquete aí. Reage nos comentários, por favor. Deixa no comentário. Leilão! 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 Que tiver muita curtida do próximo arreta de biquíni. Quem mais mandar dinheiro aí eu viste um biquíni. Oh! Poxa, tem que ser assim. Ela viste um biquíni de graça, né? Já era a época que ela era. Tá pensando que ela é baratinha? É, meu amor. Ela é cara. Ela é mulher cara. Mano, é uma Budweiser. Uma Budweiser. Cadê teu bebê rolando? Budweiser. Não é nossa, não? Bebida boa é essa aqui, ó. Gin com tônica. Bebida boa é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Vai! Vai, menino! Poxetinha! Agora aí! Aqui eu vim, minha filha. Eu vim. Eu vim um desse. Eu vim um tinto. Lindo, maravilhoso. Viagem essa menina! Essa bicha não é amarga. A autoestima diminuiu a ideia dela. Tô errada, gente! Oh, é a menina! É o melhor! É o melhor! É o melhor! É o melhor, não. É um bebê que tem um corpo desse tá difícil, né? Gente, ó. Mostra pro menino o que vocês estão fazendo aí, ó. Só pergunta se querem. Vocês querem? Deixe ser mais educada, rapazada. Explica o que é, explica o que é. Asinha, frita, toscana frita, uma saladinha. Ela só come isso aqui, só a salada. Ela é fitness. Ela não é? Eu come pra aqui. Ela é fitness. Ela só pode isso aqui. Eu como de tudo. Eu só não bebo cachaça porque senão eu fico toda em toscana. Mas olha, é feito na airfryer, sem óleo. É só o óleo da galinha. Então você pode comer, gata. Você fez na airfryer? Na airfryer. É. 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 Fica bem gostosinho, torradinho. Sequinho. Sequinho. Vamos fazer o que agora? Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar de... Tem que tirar os cremes do cabelo pra ligar na piscina, né? Tem que tirar os cremes porque assim, cabelo cacheado é na base do creme, sabe? Tem que tirar os cremes pra ligar na piscina. Quem tá bebendo? Vocês duas, né? Eu. Vocês duas deveriam fazer uma brincadeira bebendo. Dançar na boquinha da garrafa agora. Eita. Eita. Tá se saindo. Eu tenho que ficar aqui dentro. Ela só tomou... Ela só tomou três dedos. Ela tá desse jeito. Tem alguma coisa aqui dentro, viu? Ela aguenta. Tem que botar a música então, viu? É. Bota a música. É. É o que? Pode não. Pode não. Ah, é. Pode música no vídeo. Foi triste. Bora, bora, vai. Dança aí, bora. Dança aqui em cima. Não. Cadê? Traz a tua bebida aí. Se tu dançar aqui em cima eu danço. Traz a tua bebida aí. Eu nunca. Vai, vocês duas. Eu nunca. Bora, bora. Pera aí. Alguém tá aqui. Tá gelado. Menina, não. Vocês tão olhando isso aqui. Brinda colocando a galinha na piscina. É, ela. Não, deixa eu... Não, arrago os filhos. Até ela os... Não, a bicha aí já tá precisando de uma dieta em déficit calórico. Porque tá deixando emagrecer. Ninguém deu o quê? Mostra, mostra ela, gente. É sério. Ó, minha gorda, minha gente. Eita. Eu vou ser nutre dessa cadena. Porque... Ei, eles vão dar o zoom. Eu vou ser nutre dela, porque... A bichinha, gente. É sério. Ó, minha gente. É a gorda. Como é a nome dela? É a Mora. A Mora? A Mora. A Mora tá morrendo de medo que eu vou jogar na piscina que eu tô tomando na passada. Faz isso não, bichinha. Não, faz isso não. Vamos brincar de eu nunca. Tem que ser nós quatro. Gente, elas vão brincar de eu nunca. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, ó. Aqui, ó. Tem que ser gato pro lebre. É não, é aqui. Isso aqui tá com gelo. Isso é garapinha, isso é uma garota. É isso aqui. Isso aqui é água. É água com gelo. É água com açúcar. É isso aí. Só que ela com gelo. Pode tomar. Tem que ser aqui, ó. Não, eu nunca. Vocês duas. A gente faz as perguntas aí. Pode tirar essa água? Pode. É água bem perto? Não. Por que tá vendo? Não sei. Por que tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou ficar barulha. Ela é porra. É. Tá aqui, mulher. Tá aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha, ó. Tá. Tá. Ai tu vai no ritmo do outro Ei, não vai monetizar meu vídeo Não vai ser puta aí Ei, não perdeu o vídeo Canto dessas puta aí Minha gente, dá a gente uma brincadeira Eu não quero? Eu acho que vai ser no próximo vídeo Vamos fazer a parte 2? Bora, bora, bora Vamos fazer só uma perguntinha Quem cair está aqui e faz a pergunta Escolhe a pessoa, pode ser? Pode ser Qual o lado que escolhe a pergunta? Quem cair sai aqui, se cair patateando Ela escolhe a pessoa Tem detector de mentira aqui, pode mentir, né? Não, tem que falar de mercado Oi, escuta Pode ser qualquer pergunta ou tem alguma restrição? Assim, se for putaria pode falar Mas ameniza as palavras, né? Ameniza as palavras E tem criança assistindo Tem paciente meu assistindo, amenizem, por favor Meu Deus do céu Você quer? Você joga ela na piscina, Brenda? Meu Tiago, eu gosto Meu Tiago, eu gosto A cerveja faz isso Vai Não, se cair pra aí é tudo Vamos escolher uma pessoa pra fazer uma pergunta É o meu celular Eu fiquei, eu fiquei Tinha que ser Eu vou encerrar Não, vou encerrar Não, vamos encerrar o vídeo Vamos encerrar o vídeo É, encerra o vídeo Vai ter a parte 2 Vai ter a parte 2, viu? Pessoal, a gente não vai ter a parte 2, ok? Do vídeo a gente aqui na piscina Brincando de... Não, nunca Isso aí É muita curtida no primeiro Pra ir pra ir pra mim Vai chugar Vai chugar a mão Pra pegar a mão Então é isso, cheiro! Cheiro!